Vale do Aço, onde uma queimada ilegal quase colocou em risco a vida de moradores de um residencial. Isso foi na cidade de Coronel Fabriciano. Os militares do Corpo de Bombeiros alertam a população. O incêndio aconteceu em um bairro residencial de Coronel Fabriciano. Toda a área de vegetação foi consumida pelo fogo. As chamas altas atingiram o interior do prédio em construção. De acordo com o Corpo de Bombeiros, havia entulhos no lote, o que fez com que o fogo se alastrasse rapidamente. A quantidade de madeira que havia no local era significativa e isso fez com que o incêndio foi de grande proporção. Foi essa quantidade de madeira que também fez com que se alastrasse rapidamente? Isso. A madeira é um material altamente inflamável. Então, como nós estamos no período de estiar, já era madeira seca, então a velocidade de propagação é alta. Os entulhos foram jogados exatamente debaixo deste prédio. Ainda não se sabe como o fogo começou, mas as chamas se alastraram rapidamente, colocando em risco, inclusive, os prédios vizinhos. Porém, o Corpo de Bombeiros conseguiu controlar o fogo no dia lá, então nenhum outro prédio foi danificado. Segundo os militares, foram necessários 15 mil litros de água para apagar as chamas. Não houve feridos. A defesa civil de Coronel Fabriciano esteve no local e considerou que não havia necessidade de interdição do local. Nós realizamos a vistoria, condenamos a princípio a estrutura e acionamos a defesa civil. A defesa civil, no dia posterior, já com um engenheiro, um laudo técnico, realizou a vistoria, porém, constatou que não houve nenhum dano estrutural, somente algumas escoras lá do local que foram danificadas, mas dano estrutural ao prédio não houve.